A gente escondi para o carro ontem! Esta é boa! Lucky Lucky! Estive treinando isto a noite toda ontem! Armor, canta, anda! Seus o fritado! Mentirosa! Aí! Mentirosa! 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 Vem, que espaa... É uma espaa... Não! Olha! Não! Que espaa... É uma espaa... É uma espaa... Hooo! O que é isso? Vá aí, Pocinho, vai! Isso aqui ia ser filmado. Eu podia. Isto aqui é um dos filhos da puta que não tem nada a fazer. Não tem nada a fazer, gente. Quem? Oh, oh! Que linda moço. Vais catar o Homem do Leme. Epá, o Homem do Leme agora. Isto é muito triste. Ajoelhados aqui, vai, 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 vai. Também, também. Também é triste para ti, porque há talvez meti na cabeça. Safari nesta. Safari nesta pode ser que se safem. Agora vai, deixa-me ter um Sara. Bora. Bora que eu vou pôr a música. Bora, bora, bora. Pensa aí muito rápido, vá. ou por aí eu o mordom fundos ter uma óbvia de todas as ações do resto honeymoon deixando-nos efe Eu tenho que saber a letra do homem do rei. Toda a gente sabe isto. Sozinho da noite... Vai, eu vejo o teu amigo a sua. É um barco rumo, caralho. Um barco rumo... Para onde vai? Uma luz no escuro... Uma luz no fundo... No escuro? É no escuro, homem. É de certeza? Brilha à direita, no fundo... 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 E mais que uma onda... Mais que uma maré... Tentaram levá-lo... Tentaram levá-lo... Prendê-lo... Burro... Mas morrer da vontade... Para quê? Saudade, saudade... Vai queijar nada teme... Por aí... Adorei, adorei... Calem-se lá agora... Não vais ver... Eu vi-se-me que eu estou aqui... No helicóptero cair... É pico! É ali! Era os... Era os paramédicos! Não era nada! Não era! Não era! Não, não, não... Não, não, não... Vai, eu vou descer! Foda-se! 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 Os negócios que eu tenho feito é... Cinco e meia e seis... Para reparar lá... Coisas na oficina dá-me jeito... É pá... É normal pá... Está um dia bonito, não é? Está um dia bonito... É? É? Foda-se! 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 Isso é pra lá! Foda-se! 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 Está tudo! Muito obrigado! Foda-se! Cuidado! Foda-se! Foda-se! Não se mexa, não se mexa, perdda! Foda-se! Fica que o arco ficou aqui preso! O arco colocou-me o pastilha só pode! Oh, 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 oh. Pensava que a vida era mais pesada. Eu também. Acho que eu sou pesado, eu sou uma pessoa bem constativa. Tinha ela sentada em cima. Estou a pensar como é que... Como é que lhe vais dizer, não é? Estás a pensar? Estás a pensar como é que lhe vais dizer? Oi, ai! Eu não quero mais consultas por onde? 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 Não, ai... Eu vou ter que ir andando. Ai, eu vou meter o cinto! Ai, ai! Eu não quero mais consultas por onde? Eu não quero mais consultas por onde?